Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Manos, é o seguinte, eu estava aqui preparando o conteúdo lá do Recruta ao Diamante e coincidentemente, muito coincidentemente mesmo, eu caí contra Feolão da Massa e Dracola, sim, os brother do FIFA, o Draco que me deu uma surra esses dias na liga dos youtubers de FIFA e o Feolas também que, sim, bora sério. Acabei de comer os moleques, só que eu percebi muito tarde, mano. Me enfiou uma granada na boca do Draco, os caras tão como chateadíssimo. E o Draco que já me comeu no campeonato e o Feolas que vai me comer no campeonato, né? Então, a gente tá enfrentando aí essa situação complicada, mas no vídeo de hoje é em outro jogo, né, mano? Não é a liga dos youtubers de FIFA, é a liga dos youtubers de FIFA. Se você, aliás, conhece lá o canal dos caras, se você não assiste os jogos de FIFA, assiste aí porque estão muito legais mesmo. Já joguei com o Endolira, já joguei com o Draco, hoje eu gravei uma partida, não sei se ela já foi pro ar, então eu não vou falar ainda. Mas já gravei mais uma partida e foi muito nice, tá muito divertido. Mas o Dracão já me comeu, e o Feolão vai me comer, agora vambora. Agora vambora, filhão. Aqui ó, se liga porque o bagulho aqui vai ser louco, vou jogar até no silencinho aqui. Porque pô, eu preciso dar chance de me vingar, né? Os caras me estupram no FIFA e depois vêm me trombar aqui na madrugada no Rainbow. Tá me tirando, né? Então vambora, vamos pensar. Bom, mas ok. Ok, não é meu estilo de jogo favorito? Oficialmente não. Deixa eu fortificar essa aqui. Meteu o choquinho. Eu não vou marotar. Eu vou jogar inteligentemente nessa aqui. Não vai jogar bem, mano. Então eu torcer pra eles confundirem a bola com a minha bala e tentar bater de cabeça. Vamos posicionar por aqui. Beleza, aqui sempre é um ponto chato pros caras me pegarem. Bom, mas se o meu time comer todo mundo, eu não vou ter chance de brincar. Beleza, já foi no Dracão. Ai, que caralho. Eu não acredito que o Felão já matou, mano. Olha isso. Eu tinha certeza que tinha matado ele. Malandro. Caralho, o Felão me comeu, véi. Não creio, não creio, não creio. Eu vacilei, miei muito ele. Já era, Felão. Queria ser pessimista não, nego. Você sabe o que fazer. Ainda resta um agente inimigo vivo. Caralho, o Felão sumiu, véi. Tomou stun e saiu correndo. Foi ligeiro, foi ligeiro. É isso mesmo, piola. Tomou, tomou stun, tem que correr. Ó. Tá aqui, ó. Tô embaixo dele. Vou marcar ele. Ó, 3, 2, 1. Marquei. Tá na escada, tá na escada. Tá na escada ainda. É o lugar que eu marquei, só que... Na mesma posição. Andar de cima agora. Desceu. Tá do seu lado aí, Orivaldo. Ele na sua direita aí. Ai, meu Deus. Boa. E a assistência, né? Ah, mas não deu muito certo. Ok, puta, eu queria... Pior que eu não tenho minhas classes. É nada? Então vambora. Puta, eu não tenho minhas classes. Mas tudo bem, mas eu tenho classes bacanas. Eu vou jogar de sledge, porque sledge vai encher bem mais... Mano, era pra eu ter comido bem o Drago que o Feulas, que eram os dois que eu queria. Deixei o maluco com um peito de vida e não matei. Caraca. E eu tava escutando o barulho dele, mas eu tava mega perdido com o direcionamento ali. Ai, que ódio. Mas tudo bem, acontece. Vambora. Conceito é o patafão. Agora, mano, eu vou pentear os caras, velho. Puta, eu podia meter aqui o do martelão em um deles, né? Caraca, brother. Vamos nos concentrar. Nossa, tô... É engraçado que eu partindo assim, né, mano? É muito legal. No começo... Opa, querido. O que foi? O que que tu falou? Você tá gravando? Tô, velho. A gente tem ganhado os caras do FIFA ali. Tem dois caras do FIFA no outro time ali. Ah, então bora ganhar, né? Ah, então bora, né? Pô, mano. Eu não sabia, mano. Agora eu vou tryhardar. Vamos tryhardar. Um deles meteu 5x1 em mim no FIFA. E aí, acho que vou até mais. Porra. Caralho, eu vacilei muito, velho. Fiquei emocionado. Vou entrar por aqui, ó. Ver se eu consigo. Eu nem lembro onde fica esse spawn aqui. Ah, lembro sim. Difícil chegar nele, não. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Ah! Ah! Preciso recarregar! Preciso recarregar! Ah, é sério? Puta que pariu, Feulas. Eu vou ter que ficar comendo FIFA, é isso mesmo? É isso mesmo, Feulão? Caraca, que filha da mãe, velho. Nossa, que filha da mãe, mano. Nossa, que raiva, velho. Ai, meu Deus. Que vacilo, velho. Não ter olhado pra trap. Puta que pariu. Morrer na trap é muito vacilo. Ai, cacete. Ah, mano do céu. Vamos embora, Patofre. Capricha, cacete. Defenda a localização das bombas. Se eu perdi... Nossa, mano. Preciso matar o Feulas agora. Porque vai acabar a partida, velho. Eu mato ele agora, eu não mato ele nunca mais. Vou ter que começar a marcar X1 com os caras. Deixa eu ver como que eu posso penteirar eles bem legal aqui. Esse mapa, ele não tem muita marotagem e maneira, né? Só mais 10 segundos. Só mais 5 segundos. Bomba localizada pelos inimigos. Porra. Caralho, foi o Feulas, velho. Fila da mãe, ó. Sledge, foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Quase me levou essa arrombada. Emocionei. Ah, ele de novo. Eu já tenho ido pra cima, mano. Eu já tenho quadro, não. O cara que levava as coisas tudo pro coração. Ah, que saco, velho. Eu matei o Draco. Eu matei bem o Draco. Pô, pelo menos do Draco eu me vinguei. Do Draco eu me vinguei, Feulô. Você ainda não tem motivo pra me vingar, entendeu? Ainda existe um carinho aqui. Mas vai ter motivo. Mas vamos ver. Talvez meu time perca esse round e eu tenha mais uma chance. Fila da mãe, velho. Que carma. É que eu fui muito emocionado, né, mano? Eu podia ter matado ele na primeira, velho. Mas não acertei o bocão. Ó o Feulão. Caralho, o Feulão tá matando demais. Ele nunca matou tanto assim na vida dele. Rapaz. Tô querendo que o meu time perdesse, mano. Tô esperando que o meu time perder. Morreu. Morreu. Ah, eu queria a minha vingança. Um Blitz Ono vai dar. Sozinho, mano, não vai fazer nada, não. Ah. Todos os inimigos foram eliminados. Os caras querem mais remake. Ó, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Foi muita coincidência, né, mano? Foi divertido. Ai, não vou testar essa. Vamos ver. Eu vejo o Feulão no FIFA. E você, tá? Tira-língua de youtubers de FIFA? Comenta aí se você assiste Rainbow e FIFA. Tamo junto. Beijinho, tá? Próximo. Tchau. Tchau!